Música Os trabalhos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte já foram iniciados. No plenário, pronunciamentos, debates, discussões, embates. Agora, em se tratando da bancada do governador Robson Faria, uma certeza e uma indefinição. A certeza de que o governador Robson já tem sim maioria no Legislativo. Embora tenha saído das urnas com apenas oito deputados na sua bancada, hoje o chefe do Executivo Estadual tem maioria no Legislativo. Essa é a certeza. A dúvida, a indefinição, quem é o líder dessa bancada? Vocês se recordem que o deputado estadual José Dias, ainda do PSD, ele era praticamente confirmado no posto de líder do governo Robson Faria no Legislativo. Por dois fatores que por si só já justificavam. Primeiro, um aspecto pessoal. José Dias era amigo pessoal do governador Robson Faria. Por um outro aspecto político. José Dias era um dos principais aliados políticos de Robson Faria. E vocês observaram que eu usei os verbos no passado. Porque hoje José Dias não é mais amigo de Robson Faria e também não é mais aliado político dele. Os dois estão rachados. E o deputado estadual José Dias, de líder do governo, foi alçado à condição de líder da oposição. E a bancada de Robson Faria, que saiu das urnas em minoria, hoje é maioria na Assembleia. Mas ainda não tem um líder. Cotado para o cargo, o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. No entanto, o deputado Mineiro, ele ainda não sinalizou, ele ainda não acenou como uma posição maior de líder. O governador Robson também não confirmou o nome dele. Durante semana passada, na Assembleia Legislativa, quem atuou no papel de líder do governo foi o deputado de São Lisboa. Deputado estreante, filiado ao PSD. O fato concreto é que o governador Robson Faria tem que agilizar a definição desse papel de líder governista na Assembleia, por um motivo simples. Agora o Legislativo está apenas nos debates, nos pequenos embates, nos pronunciamentos. Mas a tendência é que já nas próximas semanas, o clima se torne mais acirrado nas discussões. E o governo naturalmente, ou fundamentalmente, irá precisar, óbvio, de um líder.